Miscaramute é o meu main no Genshin Impact, e até hoje eu ainda não encontrei ele na história do jogo, mas hoje é o dia da primeira missão em que ele aparece, e resumindo pra vocês, eu tô no arco de Nazuma, e tá vendo esse cara daí? Então, ele virou amigo da Lumine, né, da viajante, e ele tá doente por conta de ilusões que os Fatuis fizeram, então a Lumine ficou com raiva dos Fatuis, e decide ir até a fábrica onde os Fatuis trabalham pra descobrir quem tá por trás disso. Mas antes, se você gosta de assistir animes ou séries, eu apresento pra vocês a Yusine, uma plataforma totalmente gratuita onde você pode assistir de tudo, e melhor ainda, sem anúncios. Tem tudo quanto é anime, tem tudo quanto é série, lançamento, que não sei o que, você pode ter o Yusine no seu celular, no computador, ou até mesmo na sua TV, e bom, é totalmente de graça, sem anúncios, e sério, é muito top, eu recomendo de verdade, então dá uma olhada lá. E bom, os links pra download tá aí na descrição, tamo junto. Bom, galera, eu dei uma explicadinha aí do que tá rolando aqui na história de Nazuma, e se eu não me engano, é essa missão daqui que eu vou encontrar o Scaramucci pela primeira vez. Eu não sei o que acontece, eu só sei que o Scaramucci, ele é meio do mal, o que faz eu gostar mais ainda. Eu gosto muito de fazer essas missões aqui da história, ó, e, ó, essas missões aqui da história, tipo, são missões que só tem no modo história, basicamente, esses domínios diferenciados aqui, sabe? E eu gosto muito de fazer, tá ligado? É a parte que eu mais gosto do modo história do Genshi, e as cutscenes e tal, porque, mano, tem missão que é insuportável, né, velho? Agora isso aqui é uma daorinha, pô, fazer puzzlezinho, o que eu tenho que fazer aqui? O que é isso aqui? Pegar amuleto. Ah, é tipo, aquelas paradinhas que desbloqueia, é tipo uma magatama de Naruto Online, ou tipo, sharingan, assim, pro G3, tá? Então vamos lá, né, cara? O nome dessa missão é Encontre quem está administrando a fábrica. E eu tenho quase certeza que esse cara é um monte, cara. Antes ele usava, tipo, uma roupa roxa, né, não sei porquê direito ainda. Vamos lá, dá pra eu pôr... O que que tem aqui? Ok, isso aqui dá choque. Ok, passei. Ei, parece muito perigoso, parece... O balzinho. Ai, cara, eu tô morrendo, mano. Vou usar meu shield aqui. Oh, oh. Eu já saí voando com o Scaramucci, olha que doido, fazendo a missão do Scaramucci com o Scaramucci, cara. Aqui. Não, mas aí... Que bom que eu voo, né? Ai, nossa, que dano. Calma, pegar amuleto. Peguei. Aqui, eu tô com dois. E aqui. Vamos desbloquear, então. Antes, né, deixa eu curar meus bichos aqui. Eu não sei, eu não sei se eu vou ter que fightar com o Scaramucci, sei lá. Eu acho que não, né, velho? Mas quem sabe? Vamos lá. Um. Dois. Abrir porta. Bora. Ih, caramba, esse lugar... Ih, eita, quantos fatuis. Tá, vamos lá, vamos botar aqui. Não podemos deixar que eles impeçam os mestres. Não deixem saírem vivos daqui. Tá, tá bom. Ó a massa. Ó a massa desses fatuis aqui. Não entendem nada. Ah, surpreendente da fábrica? Ah, superintendente da fábrica. O gerente, né, no caso. E essa mulher é a gerente desse lugar daqui. Vamos lá, voltar aqui com a Farozan. Essa menina daqui não é a... Tipo, é a NPC dos espelhos. É isso mesmo, que a galera tanto fala. Talvez eu finalizei. E agora tem esse maninho daqui. Eu odeio esse bicho daqui, mano. Ele tem um shield de Pyro. Mó chato, velho. Vem. Ok, foi. Encontre quem está dirigindo... Ih, Katsune. Scaramute. Você realmente consegue achar esse lugar. Parabéns, conseguiu. Então, você é outro mensageiro dos fatuis? Como Signore Child? Signore Child? Eu não sabia que meus dois colegas menos confiáveis se conheciam. Eita. Nossa, muito foda, filho. Você que está fazendo as ilusões? Ah, então é sobre isso. Não sei o que parece, mas eu só estou aqui seguindo ordens. Obviamente, eu não sou o cérebro por trás disso. Você não era muito dorona? O que você está esperando? Vai buscá-las. Eita. Scaramute, ó. Brincando com a cara da Lumine. Eita. Caralho, bicho. É ruim, filho. É que eu gosto. Então, os fatuis iniciaram um decreto de caça-visão? Vocês têm estado por trás disso o tempo todo? Nem foi a Hayden, então. De fora, a Nuzon parece bastante penetrável, mas por dentro, é uma terra de oportunidades. Com pouco de esforço, fomos capazes de quebrá-la e partir do seu interior. A eternidade prolonga as coisas por muito tempo, mas cada momento dentro dela se torna ainda mais frágil. Considere seu amigo na resistência, por exemplo. Não há nada que você possa fazer agora. Ele é uma causa perdida. Caralho. Assim como a bolha na água, bonita por um momento depois de destruição total. Quanto mais se tira deles, mais firmemente eles se agarram a isso. E quanto mais incompetentes são, mais determinados estão para lutar contra isso. É uma força tão grande, você tem que vir pro lado engraçado. Ih, a Lumine ficou com raiva desse cara-multi. E eu vou ter que vai estar com esse cara- Ih, que eu decinei. Ih, não tá conseguindo com esse cara-multi. Não tá conseguindo, né, Lumine? Ih, cara aí. Ai, que foda. Olha ele rindo, toma. Caralho, bicho, é bom, tá? Ih, aí, Mico. Oxi, aí, Mico, ela é do mal ou ela veio ajudar a gente? Ixi, fi. Repita depois de mim. 3, 2, 1, 2, 3... É, vamos rápido. E aí, Mico? Ah, você me reconheceu imediatamente? Seu cérebro parece relativamente intacto. Essa é uma boa notícia. Ah, já tô de pé, conversando já. E aí, como que eu cheguei aqui? Como você me salvou do escaram-multi? O que você fez pra tirar o escaram-multi das nossas costas? Se eu lhe dissesse que você foi uma arte secreta do grande santuário Narukami... Ah, que foi uma arte secreta. E que fez o escaram-multi ficar de joelhos implorando por misericórdia um instante. Você acreditaria em mim? Não, eu não acreditaria. Bem, talvez você devesse se preocupar menos com isso. Mas sobre como exatamente vai me agradecer, não acho que... Não, como que eu saí de lá, véi? Meus sinceros agradecimentos, cara! Eu queria saber que a Mico fez ela lutou com o escaram-multi. Ela tá no mesmo time que ele? Não, aí, pelo amor de Deus, não gostei. Bom, galera. Esse foi o meu primeiro encontro aí com o escaram-multi. Meio que... Eu vou terminar o arco de Nazuma. E eu vou gravar só a boss fight com a Raiden. E... Cara, muito maneiro, de verdade. O escaram-multi, ele é muito foda. Ah, mas ele é do mal que não sei o quê. Isso daí é bom, isso daí não é ruim, véi. Então é isso. Um vídeo mais simples, mas eu não podia deixar de gravar isso aqui pro canal. Então, tamo junto. Se inscreve.